Sombra! Tua vez, Sombra! Ok, Ratinho, está de volta o transformista Marcílio Montier! Vem cá, Marcílio! Tá tudo bem, Marcílio? Tudo bem com você? É isso aí! Pode pegar o microfone. Obrigada. Você, transformista, sou transformista lá de Recife. Aqui, gente. Pagou, pode se apresentar. Traga um abraço lá do Pernambucano. O que você achou engraçado? Quer levar uma bolsada na cabeça também? Aqui, minha filha. Traga um abraço dos pernambucanos pra você. Obrigado. E do maior apresentador de Recife, que é Dani Oliveira, com muito mais. Muito obrigado! Bate! Bate! Peixinho! É fantástico! Esse é fantástico mesmo! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Vem a ser apresentado! Vem a ser apresentado! Vem a ser apresentado! Olha, é bom demais! Say, say, say... It's not like me, oh, really. It's a fan! É fantástico! Ai! É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL